Música Política estadual de compra da produção da agricultura familiar é aprovada em votação definitiva. CCJ aprova aumento da gratificação para servidores que atuam na balada responsável. Presidente da Assembleia recebe o título de deputado estadual do ano. Confira as notícias do Parlamento Goiano, agora no Repórter Assembleia. Música Olá, na tarde desta quinta-feira a Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou 12 projetos de lei. Um deles foi a matéria que aumenta em 50% a gratificação dos servidores públicos que atuam na balada responsável. O projeto da governadoria que altera a lei que institui a balada responsável, que é a fiscalização para evitar que motoristas dirijam após a ingestão de bebida alcoólica, foi um dos processos aprovados pelos integrantes da CCJ. A matéria prevê o aumento da gratificação para o servidor que trabalhar na balada responsável de 100 para 150. A matéria foi emendada pelo deputado Charles Bento. O Detran está tendo um déficit muito grande de funcionários para trabalhar na defesa prévia. É aquela defesa que faz aquele primeiro levantamento das multas. O que nós fizemos é uma emenda para que eles possam, a partir de agora, receber o jeton, né? Coisas que o pessoal da Jari já recebe e também permitindo às pessoas que trabalham na defesa prévia que não tenha custo superior. O projeto vem falando que só pode quem tem um custo superior, sendo que não é necessário. Outro relatório aprovado foi o do deputado Cimeison Silveira. A proposta prevê a ampliação do incentivo fiscal destinado à implantação do empreendimento industrial de veículo automotor. A matéria também foi aprovada com emenda parlamentar. Na sessão ordinária desta quinta-feira, os parlamentares aprovaram em votação definitiva o projeto do governo que estabelece a política estadual de compra da produção da agricultura familiar. Veja outros destaques da sessão plenária na reportagem de Bruna Mastrella. Durante a apresentação de matérias, o deputado Henrique Arantes propôs requerimento pedindo a criação de uma comissão especial para alterar o regimento interno da Casa. O objetivo é dar mais agilidade e coerência na tramitação dos projetos de lei. Para você montar uma comissão como essa, é um trâmite semelhante a uma comissão parlamentar de inquérito. Só que nós não vamos investigar nada, nós vamos trabalhar um tema específico, que é a alteração no regimento. Então precisa da assinatura de vários parlamentares, até porque também desloca a parte da Procuradoria da Casa para acompanhar o trabalho. No pequeno expediente, o deputado José Nelto usou a tribuna para denunciar irregularidades na contratação de 800 comissionados para a Seguiplan e o Detran. Nós vamos entrar com a representação no Ministério Público, porque eu quero saber se esse ex-prefeito, essa ex-primeira-dama, vice-prefeito, esse cidadão vai trabalhar no VAPT-VUPS ou vai trabalhar no Detran. O líder da base minimizou as críticas. O governo está reconduzindo os servidores dos VAPT-VUPS, o governo está nomeando pessoal para ocupar os cargos dos siletrantes dos municípios. Agora, óbvio, quando há nomeações, o governo vai nomear os seus parceiros, os seus aliados, pessoas de confiança, para ocupar essas funções. E essas pessoas estão sendo nomeadas normalmente, legalmente, para ganhar salários que são pequenos. O deputado tem um discurso de dizer que só contrata pessoas que não precisam. Pelo contrário, as pessoas que trabalham no VAPT-VUPS são pessoas que precisam. Ou caso contrário, não estariam trabalhando ali. Seriam nomeados em cargos grandes. Os cargos dos VAPT-VUPS são de mil e poucos reais. O cargos dos siletrantes são de mil e setecentos reais. São pessoas que realmente precisam do salário, mas muito mais do que isso. Prestarão grande serviço ao governo do Estado. Uma das matérias que gerou mais debate institui nas delegacias um programa de humanização no atendimento às vítimas de violência. Tanto a base quanto a oposição criticaram a manutenção do veto do governo ao projeto. O objetivo do projeto do deputado Manete Oliveira é justamente ter um atendimento humanizado para as famílias das vítimas nas delegacias. Isso também é uma vontade dos policiais, dos delegados e delegadas. Inclusive, como delegada, eu sempre procurei sozinha mesmo fazer isso, principalmente na delegacia de proteção à criança e adolescente. Inclusive, nós conseguimos mudar o prédio por causa disso, porque não tinha lugar para a pessoa esperar e as famílias das vítimas ficavam sentadas no meio fio, o que me comovia muito. Então, é um projeto simples que não traz gastos para o Estado e que poderia muito bem ter sido aprovado. O presidente da Assembleia, deputado José Vitti, do PSDB, foi eleito pelo Clube de Repórteres Políticos na categoria Deputado Estadual do Ano de 2016, referente à atuação do parlamentar como líder do governo na casa. Em entrevista, o presidente falou sobre esse assunto. Fui surpreendido com essa votação que eu obtive do Clube de Repórteres Políticos, mas me deixou muito feliz e estendo a todos os parlamentares que estiveram comigo. Eu sei que foi num ano difícil, na minha atuação enquanto líder do governo, que me deu a projeção para que eu pudesse ser eleito pelos repórteres políticos como o melhor deputado estadual. Fico feliz de ter ao meu lado o governador Marconi, fico muito feliz de ter a vereadora Cristina e também o senador Wilder como homenageados também. E agradecer a todos aqueles que puderam votar, que sempre estiveram aqui a imprensa, sempre nos apoiando, nos ajudando, nos contribuindo também muito com o nosso trabalho. Então, para mim, é motivo de muita alegria e me traz ainda mais responsabilidade. O deputado Carlos Antônio, do PSDB, propôs um projeto que obriga a existência de sistema de vídeo monitoramento permanente em instituições que cuidam de crianças e adolescentes. A matéria encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sob a relatoria do deputado Hélio de Souza. Se for aprovada a proposta, a exigência vai valer para creches, orfanatos e abrigos, tanto públicos quanto privados. Também está em tramitação na casa um projeto do deputado Santana Gomes, do PSL, que trata da exigência por comandas individuais em bares, restaurantes e outros estabelecimentos. Quem traz mais detalhes é o repórter Murilo Santos. O que você acha de ter uma comanda individual quando for a um bar, restaurante ou similar? Essa é a ideia de um projeto do deputado Santana Gomes, do PSL, apresentado aqui na Assembleia Legislativa. É mais um projeto de defesa do consumidor. Como é que o senhor pensou isso, deputado? Olha, eu, como não tenho nada contra pessoas que utilizam de bebida alcoólica, tem pessoas que vão para o bar e acabam tomando uma ou duas ou três cervejas e saem com amigos, tomam uísque, doam vinho. E você que está naquela roda, você acaba dividindo uma coisa que você não participou. Então eu não achei justo. Então eu acho justo que você tenha uma comanda individual pessoal. Porque se eu vou num estabelecimento com um grupo de amigos, qual a dificuldade de cada um ter uma comanda individual? E ali aquele que bebe água vai pagar a água dele. Eu acho que o direito do consumidor é justiça. E esse é o nosso projeto. E eu entendo que pode até depois de cada um com a sua comanda individual, colocar todas as conjuntas como um e dividir. Aí é o interesse pessoal de cada um. É um desejo. É um desejo. O desejo de cada um. Não é um interesse, é um desejo de cada um. Mas eu vejo que essa proposta, ela vem ser mais justa com todos, inclusive com aqueles que bebem mais. Porque eu tenho certeza absoluta que aqueles que utilizam mais, eles não querem ser oportunistas. Mas o clima fica um clima desagradável. Então eu vejo que fica constrangedor. Qual o problema do proprietário do estabelecimento individualizar e depois ver qual é o desejo daquela mesa. Por iniciativa do deputado Hélio de Souza do PSDB, nesta sexta-feira, a Comissão de Saúde e Promoção Social da Assembleia vai realizar mais uma etapa da campanha SOS Vida Amarelo. Desta vez, o evento ocorre na Câmara Municipal de Pirenópolis, a partir das duas horas da tarde. A campanha vem percorrendo o Estado para discutir temas como estresse, ansiedade, depressão e suicídio. O repórter Assembleia fica por aqui. Continue com a nossa programação. Música 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 Legenda Adriana Zanotto